Olá, você tem 17 segundos para uma palavra? A palavra de hoje é autocontrole. Você está no controle. Talvez essa frase tenha surtido um efeito tanto quanto negativo para você. Talvez você me diga assim, não Diego, é Deus quem está no controle da minha vida. Mas eu quero te dizer hoje que nem Deus pode estar no controle da sua vida. Porque Ele já te deu essa dádiva, esse livre-arbítrio. E hoje, você é quem decide ser. Você é quem tem as escolhas que podem te levar ao sucesso. Por isso, talvez hoje você precisa tomar esse controle nas mãos e fazer acontecer. Deus pode estar no comando de tudo, mas Ele conta com você para realmente fazer o que precisa fazer. Eu tenho certeza que assim você vai se sentir e se tornar uma pessoa cada vez mais abençoada. Beijando pessoal do EP. Tchau, tchau.